Boa noite, pessoal, que já tá entrando. Muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Muito bom estar em contato com todos, né? É uma alegria muito grande. E hoje a gente vai receber a nossa amiga querida, que vai fazer o nosso evangelho dessa noite. Eu já vi que ela já tá aqui. Então, eu já vou chamar, né? Antes mesmo de fazer os avisos, aí ela já fica aí com a gente. Espera um pouquinho. E ela aqui. Enquanto ela vai entrando, pra gente não perder muito tempo, né? A gente já vai... Ai, você aí, minha lindona. Eu estou. Ai. Boa noite. Ai, que lindo. Estou aqui. Boa noite, meu amor. Estou pronta pra ouvir os avisos. Então tá bom. Então vamos pros avisos. Bom, então começando com as nossas lives, né? Que continuam diariamente, todos os dias. A gente pede que vocês divulguem através das redes sociais, pros seus amigos, né? Tantas pessoas aí com o emocional precisando de uma boa palavra. E com certeza assistir as lives ajuda muito. Muito mesmo, né? Então, acontecem de segunda a sexta-feira, às 19h30. Às terças também, às 14h. E sábados e domingos, às 10h da manhã. Mais do que nunca, o nosso evangelho deve ser sem fronteiras, né? Quanto mais nós conseguirmos levar a mensagem de Jesus, mais as pessoas estão sendo auxiliadas. Continuamos aí com a nossa campanha da Minha Urna Faz o Bem. Esse ano nós temos novas metas, batemos a nossa meta. Agora vamos começando com novas metas, né? Sempre. Então aí nós agradecemos a todos que estão nos auxiliando. Continuem nos auxiliando com a campanha de arrecadação das notinhas, pra que a gente possa aumentar a nossa arrecadação. Acho que a nossa casa nunca precisou tanto dessas notinhas, dessa digitação, né? E aí, se alguém também quiser, além de ajudar, levando as notinhas, quiser ajudar também na digitação, tem uns banners, tem umas explicações lá nas nossas redes sociais. Não é nada difícil, é simples, né? Então, é só procurar lá. E se tiver alguma dúvida, né? Dá uma ligadinha lá pro telefone da Rua Managé, que o pessoal vai com certeza dar, ou pra secretaria, o pessoal com certeza vai dar explicações pra vocês. Mas lá no banner tá bem explicadinho. Então, vamos continuando aí. Continuamos com as nossas, com a livraria, secretaria aberta para pagamento das contribuições, para ir na livraria, outros assuntos que, né? Que precisarem ser resolvidos, de segunda a sexta, das nove às dezessete. Neste dia funciona a livraria. Esses dias, segunda a sexta, das nove às dezessete. E aos sábados, das nove às quinze, só que aí não funciona a livraria. Não esqueçam disso. Vão pensar lá que a livraria tá funcionando no sábado, vou lá. Não vai tá funcionando, tá bom? Continuamos recebendo também as doações para o Mercalar. Quem quiser levar lá no próprio Mercalar, na Rua Mapa Grande, 112, a partir das nove horas. E nós estamos precisando mais de roupas masculinas e brinquedos, né? Além das outras coisas que o pessoal sempre leva, né? Eletro-domésticos, eletro-eletrônicos, roupas femininas, roupa de criança, né? Em bom estado, para que a gente possa colocar lá no Mercalar. Se a pessoa não puder levar até a Mapa Grande, pode entregar lá no Acaminho da Luz também. Há um outro aviso muito importante. Quem ainda não resgatou o seu voucher, né? Lá do Amigo Secreto, do final do ano eu resgatei, peguei dois livros maravilhosos. Precisa resgatar até o dia 31 de janeiro. Então, vai até lá, né? O pessoal tem um controle lá muito grande, não vai ter problema nenhum para resgatar aí o seu livro, né? Os horários dos plantões da livraria. Então, de segunda a sexta das nove às dezessete. Além disso, a gente tem uma novidade maravilhosa. Nós teremos o nosso curso básico virtual. Olha só que legal, né? Então, este ano nós temos um curso de introdução à doutrina espírita, totalmente online, que vai começar em fevereiro. E lá nas nossas redes sociais, também nós temos todas as informações e o link para fazer a inscrição. Não é nada assim demais, é só entrar lá e é super fácil acessar, tá bom? Então, procurem lá nas nossas redes sociais para que vocês possam ter aí um pouco mais de conhecimento sobre a nossa doutrina, que tanto consolo traz para todos nós, né? Então, esses são os nossos avisos de hoje. Agora, com querida, vamos colocar a nossa música para a gente já ir entrando aí no clima para depois ouvir o seu evangelho. Então, vamos lá. Está me ouvindo bem, Tom? Perfeitamente. Está me ouvindo bem, Tom? Está me ouvindo bem, Tom? Está me ouvindo bem, Tom? Oh, Jesus, quero ir a você para me ouvindo bem, Tom? Eu vou te ouvir o seu evangelho. Eu vou te ouvir o seu evangelho. E eu vou te ouvir o seu evangelho. 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 Eu vou te ouvindo em mim, Jesus. Deus te ouvir o seu evangelho. Deus te ouvir o seu evangelho. Eu vou te ouvir o leurs segredores E eu vou te ouvir o seu evangelho. Oh, Jesus, não quero ir voltar. Oh, Jesus, quero ir voltar Dar forças de compreender E ao seu lado poder trabalhar Dar forças de compreender E ao seu lado poder trabalhar Poder trabalhar É chegar e ir de novo Chegar a Jesus Nosso ex-senhor Parcarinho da luz Encontrando a Jesus Com trabalho e amor Parcarinho da luz Encontrando a Jesus Com trabalho e amor Então, nós vamos para a nossa prece inicial agora Vamos encerrar os nossos olhos E mentalizar que estamos no acaminho da luz Vamos trazer à mente A figura amorável do nosso Mestre Jesus Estamos reunidos Em sentimentos de amor ao Cristo Para nos ligarmos A esta pleia de espíritos Que nos ampara em todos os momentos Eles são emissários de Jesus Que nesse momento Nos envolvem com a sua divina luz E nos congregam numa mesma rogativa Ao Senhor da vida Senhor Pai da criação infinita Nós, teus filhos amados Aqui estamos, Pai Rogando que nos ampare e proteja Em nosso culto de amor à verdade Que nossos corações se abram E nosso entendimento se alargue Dando-nos a oportunidade Dando-nos a oportunidade De melhor vivenciar os ensinos De nosso Mestre Jesus Te pedimos, Paulo Que estejas conosco E ampare o solo inculto De nossos corações Fazendo renascer a planta da esperança Fortalecendo em nós A árvore da caridade Nos permitindo colher, Senhor Os frutos da fé viva Que nos nutrirão com a paz ativa Mestre Jesus Que teus ensinos Se façam roteiro de nossos caminhos E luz de nossas almas Se conosco agora e sempre E te pedimos, Senhor Envolve em muita luz A nossa querida companheira Conceição Que irá trazer o nosso evangelho Desta noite Graças a Deus Graças a Deus Vamos lá, Tom É tudo seu Então, antes de mais nada Boa noite a todos Gratidão imensa a você, Marileide Que veio me tutelando mais uma vez E a todas as pessoas Que estão conosco Em nossos corações E nos permitindo Aproximar Nesta reflexão Sobre os ensinamentos Do Mestre Jesus Eu não tenho a capacidade E a habilidade De ler recados Enquanto falo Mas enquanto você passava Os recados Eu li alguns E é impossível Não se sentir bem Com tanto carinho Que recebemos Não é assim? E o tema do nosso evangelho Da reflexão desta noite É como podemos ser felizes Com as pessoas Com que convivemos É um tema Extremamente apropriado Para os tempos Atuais Para a grande maratona Que estamos atravessando Mas que tem como base Fundamental Os ensinamentos Do Mestre Jesus Então quando nós vamos Pensar em ser feliz É preciso que antes Entendamos o que significa Felicidade Se ser feliz É eu tentar mudar alguém Ou querer que esse alguém Faça aquilo que eu quero Ou que eu pretenda Ou siga as minhas orientações Eu não vou ser feliz E não vou fazer ninguém feliz A proposta de felicidade Que Jesus nos traz É um estado de espírito É um estado de serenidade Que nós somos sim Capazes de conquistar E para isso Estamos aqui Sendo habilmente treinados Principalmente Atualmente Não é? Falar sobre convivência Falar sobre felicidade É um convite muito grande Que recebemos De fazer um balanço Do para que viemos O que é que nós Estamos fazendo aqui Qual é a nossa Verdadeira missão Enquanto seres Filhos de um Deus De um Pai Soberanamente Bom e justo Poderíamos pegar Todos os capítulos Do evangelho Porque a base É uma só A função É o amor Mas escolhemos O capítulo 4 Onde Jesus Nos diz assim Ninguém verá O reino de Deus Se não nascer de novo E aí ele nos traz A grande chave De toda a arte De bem viver Que é o processo De reencarnação Quando Jesus Chegava Passava por Cesareia Cesareia é hoje Um parque arqueológico Onde se encontram Grandes vestígios Da presença crística E faz hoje Fronteira Entre Israel E Síria E Jesus Para para descansar Está junto Com os seus discípulos E mais uma vez Ele nos ensina De uma simples Palavra De um simples gesto A como devemos Reagir Nos dias de hoje Ele não fala Ele olha E qual é a nossa função Hoje na pandemia Muito mais olhar Do que falar Não é assim? E ele olha Todos os seus discípulos E diz para eles Assim Quem dizem Que é o filho do homem? O filho do homem Era um termo Que ele usava Para igualar-se A toda a humanidade Em cada palavra Que ele usava Era uma soberania Moral E não de austeridade E os discípulos Respondem Ah mestre Uns dizem que Tu és Elias João Batista Um profeta E novamente Jesus passeia O olhar E para em Pedro Pedro é um dos discípulos Mais arraigados As regras judaicas Rígido Austero Bravo E muito cumpridor Dos deveres E ele diz Pedro e tu O que dizes? Quem sou? E Pedro muito emocionado Diz a Jesus Tu és o filho De Deus vivo E Jesus o abençoa E diz assim Tu credes Sem ter que passar Pelos exercícios Da carne e do sangue Sem sentir a dor Voltamos para os dias atuais Estamos aprendendo A crer Antes que a dor venha E quando ela vem Fortifica-se E é isso que Jesus Foi procurando ensinar A cada um Ele diz assim Elias já veio E sequer foi notado Foi martirizado Como será o filho do homem Ele estava falando Em reencarnação E sutilmente Porque as grandes aprendizagens Elas acontecem De maneira sutil Não precisam ser Imperiosas Para serem gravadas No coração É procurado Em determinado momento Com Nicodemus Nicodemus é um senador Judeu Mas muito bondoso Muito estudioso Muito respeitado E culto E Nicodemus As escondidas Porque ninguém Poderia chegar Frente a Jesus Jesus era uma Autoridade moral E as autoridades morais E as autoridades morais Elas constrangem as pessoas Até nos dias de hoje É mais fácil ter uma autoridade Com austeridade Do que uma autoridade moral Ela é mais imperiosa Ela é mais imperiosa Ela é mais extravagante E Nicodemus pergunta para Jesus Mestre Eu creio Que tu és o filho de Deus Mas o que quisesse dizer Com Ninguém entrará No reino de Deus Se não passar pela água E pelo espírito O que significa Se não nascer de novo Como é que se nasce de novo Volta para o ventre materno E Jesus bondosamente Diz a ele Nicodemus Aprendeste nos textos Aprendeste nos livros Agora é hora de compreender Nós aprendemos muito E agora estamos tentando E somos convidados A colocar em prática Aquilo que estamos aprendendo Nesse momento de pandemia É momento de mostrarmos Tudo aquilo que aprendemos realmente Porque compreender É diferente de aprender E era isso que Jesus Estava mostrando para Nicodemus Segundo a literatura Nicodemus sai de cabeça baixa Muito triste Porque ele diz Não consigo alcançar O raciocínio de Jesus E o que Jesus vem nos dizer Daquele tempo Aos dias atuais É que a grande benevolência Do nosso pai maior É a reencarnação Quando ele diz que Elias Já havia estado Ele estava falando em reencarnação Em pluralidade de existência Mas as verdades Mas as verdades Não poderiam ser ditas Repentinas Nós não temos condições Do que significa Para termos de convivência solidária Realmente o significado desta pandemia Ela é mais do que um processo científico viral Ele é um grande mestre Para nos fazermos voltar Cada um para dentro de si E ver o seu real valor E a que veio Nesse plano terrestre Esta é que é a grande verdade Que as pandemias E as grandes avalanches Que acontecem em nossas vidas Vêm nos ensinar E Jesus diz assim Que a reencarnação Não é apenas um ensinamento É a única condição De evolução da humanidade Deus, nosso Pai Soberanamente bom e justo Dá a todos os seus filhos A mesma condição De inteligência De vontade De intenção Mas dá-nos o livre arbítrio E é por isso que no processo De convivência Cada ser está no seu momento de vida E nós Quando buscamos uma felicidade Não temos o direito De julgar ou de cobrar De alguém Aquilo que nós Agimos Pensamos Ou sentimos Cabe-nos Como coube a Jesus Apenas e tão somente Exemplificado E cada um A seu tempo e modo Vai entender Aprimorar-se E compreender Fazendo a evolução da humanidade O processo reencarnatório É dado como uma grande oportunidade divina E esta oportunidade No plano terrestre Só se faz Através Dos nascimentos Das reencarnações E nos processos familiares É por isso que os laços Consanguíneos e de afeto São os elos que se formam Para que se a cadeia humana Se interligue E desta forma Aprenda a viver De uma forma Mais sadia E mais feliz De uma forma Soberanamente bondosa Nosso pai permite As reencarnações E no processo reencarnatório Não há erro Ninguém está Num tempo diferente Num país errado Num momento diferenciado Estamos todos Na hora certa No momento certo Utilizando De uma característica De raça De povo De condição socioeconômica Ou social Ou política Ou até religiosa Para valorizarmos As condições Que temos E usarmos De todas elas Para o nosso progresso Individual e coletivo E desta forma Nos laços De consanguinidade Nos laços De família É a grande Progra O grande Laboratório Da união De espíritos Das mais diferentes Categorias E nessa diferenciação De categoria É que reside A bondade divina Através da convivência De espíritos De diferentes Categorias Estamos todos Para aprender E para ensinar Através da convivência E nós podemos Ver isso Dentro de um Âmbito familiar Mas não só No âmbito familiar Onde predominam Os laços De consanguinidade Os laços De consanguinidade Eles são muito Importantes Para o plano Em que vivemos Mas nós estamos Estagiando Neste plano Nós não Pertencemos A terra A nossa pátria É a pátria espiritual Somos espíritos Fazendo uma Experiência Corpórea E dentro Desta Desta grande Convivência Mais importante Que os laços Consanguinhos São os laços De afeto Que vão formando Uma verdadeira Teia Vão se entrelaçando E aí nós Nos descobrimos Costumamos falar Durante todo o tempo E é uma realidade Da família Caminho da luz E esta família Tem a formação De laços afetivos Da mesma forma Que os laços Consanguinhos Uns De características Materiais E outras Emocionais Afetivas E espirituais E é por isso Que dentro Desta família Ganhamos o presente De grandes Reencontros Eu particularmente Acredito Seriamente Que a minha Chegada Ao caminho Da luz Me fez Reencontrar Irmãs Queridas Parceiros De jornadas E grandes E velhos Amigos Que ainda Nos reencontraremos E mais E mais Uma vez Quantas vezes Quantas vezes Forem necessárias Para mim Para eles E para todos nós Então quando nós Falamos de Laços de afeto Eles são Inquebrantáveis Nem o reencarnar E nem o desencarnar Quebra isso Pelo contrário Livre do corpo físico Os nossos amigos Que partiram Para a pátria espiritual Principalmente Os mais recentes Estão mais do que nunca Ligados a nós E nós a eles Eles conseguem Apaziguar-nos Eles conseguem Dizer Segue teu caminho Porque eu estou Seguindo o meu E nós vamos Nos reencontrar Numa bela E grandiosa Festa afetiva Onde o reencontro Não precisará Do abraço físico Porque o grande amor Está dentro do coração De cada um E dentro desses Laços de consanguinidade E laços de família E laços de afeto Sejam eles Em qualquer que seja A comunidade Uma comunidade escolar Social Uma comunidade religiosa Um ambiente de país De mundo De universo Vamos descobrindo Pouco a pouco Que somos simples Filhos e unicamente Irmãos Irmãos de uma Mesma família Filhos de um Mesmo pai Soberanamente Bom e justo E para vivermos Com felicidade É preciso Mais do que tudo Seguirmos O mandamento Básico A lei maior Que é a lei do amor Amar ao próximo Amarmo-nos Nós só podemos Fazer o outro Feliz Se nos sentirmos Felizes E felicidade Como dissemos Anteriormente É um estado De espírito Não é uma Condição física Imaterial Esses últimos dias Eu estava lendo Uma obra De Joana de Angeles E ela me impactou Com uma fala E com um argumento Quando ela diz Assim Não perca um tempo Em guardar Em tanto Em cultuar Em tanto Bens mortos O que ela quis dizer Com isso Nós lutamos tanto Para ter um carro Uma casa São bens mortos Nós é que damos vida A eles Enquanto aqui Estivemos E com isso Ela não nega A lei do progresso A lei da conquista A lei do bem-estar Mas é o valor Que nós damos a isso Porque quando daqui Sairmos Eles ficam Então hoje Nesta pandemia Nós estamos sendo Convidados A verificar O que realmente Nos faz feliz E nos fazendo feliz Podemos fazer Aos outros felizes Também A lei Da reencarnação Está baseada E determinada Pelo pai maior Em bases espirituais Cujos princípios Básicos São a solidariedade A fraternidade E a igualdade Para entendermos A felicidade Entre nós Entre os irmãos Nós temos que Planar O infinito Sair Tirar o pé Deste chão E enxergar Drummond Tem uma poesia Que foi muito Criticada No começo E hoje É considerada A obra-prima dele E são estrofes Repetidas De duas frases No meio do caminho Tinha uma pedra Numa pedra Tinha no meio do caminho Ele repete Por três vezes E ele foi muito Criticado No ambiente literário Porque uma pessoa De tanto porte Tinha apenas Redundado Essa frase Três vezes E ao lê-la Nós vamos fazendo As interpretações Quando eu tenho Uma pedra No caminho É aquele irmão Que eu tenho Uma dificuldade Muito grande E essa pedra No meio do caminho Me dá livre Arbítrio Eu paro E faço Uma estagnação Eu não entro Em contato Com ele Eu não tento Ampliar A minha visão E encontrar Um atalho Para esta pedra Ela pode ser Muito pesada Eu posso não Conseguir carregá-la E essa pedra Fica no meio Do caminho E ela vai servir-me De referência E é por isso Que Drummond Redunda Três vezes Na repetição E nós vemos Algumas redundâncias Também na fala De Emmanuel Quando ele nos diz Disciplina 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 Ele não redunda A palavra Ele diz A disciplina Em vários âmbitos Físico Moral E espiritual E assim somos nós Nós usamos Da nossa reencarnação Como um trampolim De aprendizagem E de evolução E essa evolução Só vai acontecer Se ela partir De mim E chegar na humanidade Eu não mudo A humanidade Eu não mudo As pessoas Eu apenas E tão somente Tenho o direito E o dever De transformar-me E na medida Que eu me transformo Eu consigo enxergar Esta pedra De uma forma Bastante diferenciada Joana de Ângeles Ela tem Uma grande Preocupação E esta preocupação Não vem de hoje Nem de agora Vem de várias E várias Encarnações Onde de poetisa E literata De alto porte Na Espanha Foi Soror Foi freira Foi educador E catequista E preocupou-se Sempre Com a educação E com o equilíbrio Físico e espiritual Ela sabia Que chegaria um tempo E nós estamos Vivendo mais uma vez Esse tempo Da pandemia Emocional Ela é muito Mais forte E ela é muito Mais sensível Do que a viral A viral De uma forma Ou de outra Em algum momento Da nossa vida Os grandes cientistas Descobrirão as vacinas Adequadas E nós nos imunizaremos No entanto A parte emocional Depende de cada um De nós Depende da lente Que usarmos Para fazermos O que devemos fazer Com a pedra Que está no nosso caminho E Joana de Angelis Nos diz assim Somos seres imortais E como seres imortais Recebemos do Pai A divina benevolência Do processo reencarnatório E de geração A geração De encarnação A encarnação Vamos evoluindo Aprimorando-nos Pessoal Individualmente E em toda a humanidade A transformação De um mundo Não se faz Só pelas pessoas Mas através delas Eu mudo sim Eu me transformo E vou servir De exemplo Para outro E para outro E para outro E passo a ser Aquele passarinho Que leva a gota D'água No seu bico E vai trabalhar O incêndio Um pouquinho De cada um Viramos espelhos Um dos outros E espelhando-se Uns nos outros Conseguimos fazer A nossa progressão Joana de Angelis Na sua sabedoria Traz-nos Alguns fatores Que para ela Era e é Grandes fatores De perturbação Perturbação Individual e social E ela nos convida A pegar esses fatores Básicos E transformá-los Em instrumentos De autodescobrimento Trazendo Do período de Jesus Dos ensinamentos De Jesus Onde ele nos coloca Que o caminho É o entendimento Pela reencarnação Onde ninguém Está perto de ninguém Por acaso Eu não tenho Um companheiro Um amigo Alguém da família Intransigente Porque eu sou boazinha Mas porque nós temos Que moldar O nosso caráter Nós temos que Modificar As nossas condutas Nós temos que Nos reconciliar Foi isso que ele nos disse No evangelho Reconcilia-te Com teu inimigo Enquanto estás a caminho Ele se preocupava E se preocupa Muito mais Com a vida futura Do que com a vida presente Porque quando nós Desencarnamos Carregamos todo O nosso patrimônio De valores E aqueles A quem eu Fiz dele uma pedra Eu fui indiferente Eu não tentei Me reconciliar Certamente Será o irmão Que veio Para me ajudar E eu dei as costas É hora De nós Reavaliarmos isso Jesus não nos pede Que coloquemos À mesa Aquele que não Nos causa Uma afeição pura Mas ele nos pede Que não tenhamos Por ele O mesmo sentimento Negativo Pobre E inferior Que ele ainda Está tendo Cada um dentro Da caminhada Da vida Está num espaço Um no começo Deste caminho Outro no meio Outro chegando Quase no final Mas todos Somos caminheiros E se nós Olharmos para trás Vamos ver Que através Da história Descobrimos Que não somos Seres Para viver Sozinhos Por isso Que saímos Do homo Sábiens Para chegarmos Ao homo Erectus E ao grande A grande Inteligência Humana Essa é a grande Proposta É utilizar Da minha Inteligência Para o bem Para a construção Para dar a mão Ao irmão E caminharmos Juntos É para isso Que existe O processo Reencarnatório Não como cobrança Como punição Como pagamento De dívida Como karma Que muitas vezes A gente ouve dizer Eu só vim aqui Para sofrer Não Viemos Para ser Felizes É só Questionável O que significa Felicidade Para nós Se é um mundo Perfeito Se é felicidade Pura Temos que começar A construí-la E de degrau Em degrau É que vamos Fazendo esta construção Não se começa Uma construção Pelo telhado Começa-se por baixo E é assim Que nós estamos Construindo De degrau Em degrau Dando-nos As mãos Sendo grandes amigos Parceiros De jornadas Descobrindo Grandes afetos Como temos Descoberto Desculpe E vamos Seguindo a frente Dentro Do processo Reencarnatório Grandes descobertas Nós fazemos Aquele que Jesus já nos falava Isso Os fariseus Já gritam As suas Grandes oferendas Não grita Não faça estardalhaço Apenas Tenda a mão Diga A teu irmão Que você o ama Que você quer bem E dentro Dessa Preocupação Joana de Ângeles Nos traz Fatores Que ela dizia Assim Que eram fatores Que são fatores De grandes riscos Da humanidade E que hoje Dentro de um processo Pandêmico Representam Degraus Para a nossa evolução E o primeiro Que ela nos fala E que ela nos traz De um grande alerta Ela diz assim Para nós Qual é o teu Grande medo? Qual foi o teu Grande medo? O teu grande medo Foi o tempo E você correu Atrás dele O tempo todo Se nós olharmos O mundo Se nós olharmos As grandes mídias A gente vê pessoas E nós mesmo Correndo de um lado Para o outro Como o coelho Da Alice Sem sabermos Exatamente O porquê Corremos tanto E de repente Esta pandemia Nos faz parar E ela nos convida Nesta parada A entendermos Qual é a grande Importância De estarmos aqui E começamos A desenvolver Um sentimento Muito importante Que está linkado Nas bases Da reencarnação Que é o sentimento De solidariedade Isolados Em nossas casas Nós nunca estivemos Tão juntos Nós trabalhamos Nas lives E ficamos Agoniados Esperando notícias Dos nossos amigos E semelhantes E vibramos Quando um se recupera E choramos juntos Quando alguém parte Somos espíritas Sim Acreditamos Numa reencarnação Seriamente Mas a dor Da partida É grande E nós Quando nos solidarizamos Tornamos-nos Mais fortes Essa grande Essa grande Preocupação Esse pit stop Que a vida Nos fez Como numa corrida De carros Ela disse assim Para E veja Aquilo que você Está fazendo E nós Assombrosamente Dentro Desta Deste Grande De problema De isolamento Que nós Consideramos Estarmos Presos Dentro De nossas Casas Fomos Convidados A voltarmos Para dentro De cada Um de nós Exercitamos Assim A solidariedade E a fraternidade Dentro Deste Processo Em que Joana de Ângeles Nos chama Atenção Ela nos Diz assim Fique atento Aos sinais Aquilo que pode Representar Um enorme Problema É apenas E tão somente Um degrau Para que você Suba Evolua Aprenda Conviva E leve Ajude A levar O teu plano Para um plano De evolução Ninguém parte De ninguém Sai De um plano De provas De expiações Para um plano De regeneração Sem os grandes Exercícios Um outro Fator Que Joana de Ângeles Nos traz E que nos Pede atenção É com relação Ao medo Nós Atravessamos Períodos De grandes Medos Mas também Fizemos um Paralelo E Há muito E muito Tempo Não exercitávamos Tanto a Solidariedade Perdemos A conta De quantos Grupos De orações Temos Independente De religião Não estamos Falando De religião Mas estamos Falando De religiosidade Esta semana Dentro Da homilia O Papa Fez um comentário Que me emocionou Muito Ele disse Que nós Não podemos Ser Ou pelo menos Não devemos Ser Os sensores De nós Mesmos Nós não Podemos emitir Opiniões Que levem A descrença Mas temos O dever De levar A bandeira Da fraternidade Da igualdade Da justiça E do amor Esta é a nossa Função Independente Da religião Que professemos Somos todos Irmãos E foi isso Que Jesus Quis nos dizer Reconcilia-te Com teu inimigo Enquanto estás A caminho Não nos impede A censura Mas nos diz Cuidado Com a forma Que você Leve Essa censura Cuidado Com a forma Que você Emite A sua opinião Um formador De opiniões Tem que ter cautela Tem que ter Cristandade Tem que colocar-se No lugar Do seu irmão Joana de Ângeles Fala-nos Do medo E ela nos diz Assim Na medida Que nós Aprendemos A nos A nos Deter Na religiosidade A nos Prendermos A fé Porque quando As coisas Ficaram E ficam Extremamente Difíceis Nós Dentro Dos nossos Grupos Pedimos E fazemos As solicitações Imaginemos A quantidade De vibrações Que são Emanadas E o céu Torna-se Brilhante E ele Diz assim Ela nos Diz assim O medo Perde Para a fé E na medida Que eu Despotencializo Esse medo Eu vou Criando Uma força Maior Eu já Não tenho Medo De ser Só Porque Ninguém É solitário Se tem Se pratica A solidariedade A solidão A solitude Faz parte Do meu Isolamento E nós Somos Convidados A mudar As nossas Os nossos Recursos As nossas Formas De agir E pensar E mais uma vez Joana de Angelis Nos diz assim Cuida com o medo Cuida com o teu Isolamento Cuida com o teu Temor Mas abra O teu coração O único caminho É a fraternidade A igualdade A justiça E o amor O amor Vence A multidão De sofrimentos E de pecados Por isso que Quando se perguntou A Jesus Qual o maior Mandamento Ele disse Amar Ama teu próximo Como a ti mesmo Ama Deus De todo o teu coração De todo o teu espírito O que ele quis dizer Encarnado e desencarnado Siga amando É muito fácil Amar aquele Que nos são Afetos Aqueles que nos fazem bem Difícil é amarmos Aqueles que tentam Nos prejudicar Ou aqueles Que não falam A nossa língua Por isso que É sim possível Amarmos as pessoas Da nossa convivência Quando nós aprendemos Que não temos O direito Ou o poder De modificá-los Mas nós só Nos modificamos Nós só Nos transformamos E dentro dessa escala Joana de Ângeles Fala-nos Do medo Do isolamento Do medo Da solidão Do medo De ser esquecido Quantas e quantas Vezes Nós dissemos Assim Eu preciso Ir trabalhar Ninguém faz o serviço Como eu Eu preciso Ir ao centro Porque a presença Física Era importante E descobrimos Agora Que quanto mais Distantes Fisicamente Estamos Mais presentes E mais saudades Nós sentimos Porque a presença Física É indispensável No plano terrestre E isso nós vamos Aprendendo com o tempo Quando os nossos Entes queridos Partem Para a pátria espiritual Inicialmente Sofremos Muito Porque necessitamos Da presença Física E depois Com o tempo O tempo Grande senhor Das nossas dores Ele vai nos mostrando Caminhos de contato E nos mostrando Que nós podemos Estar Tão ao mais perto De quem amamos Mesmo sem usar O físico A presença física Já não somos Tão indispensáveis Físicamente Quando as portas Se fecharam Principalmente As do a caminho Da luz Abriram-se As janelas Do céu E nós tivemos Mais tempo Estamos tendo Mais tempo De nos relacionarmos E de nos Encontrarmos Em amor Em carinho Em solidariedade Em partilha Joana de Ângeles Nos traz Esses perigos Da vida física Que tanto Ela se preocupava E diz assim Para nós Transporte-os Para a vida atual Não existe isolamento Você não faz Da sua casa Uma reclusão Você faz Da sua casa Se assim o quiser Um verdadeiro lar E o lar Não é feito De bens materiais Eles aqui ficam Nós aprendemos Que Por mais importante Que seja O viver bem Ele não é o essencial Estamos aprendendo A duras penas Que a dor Bate a porta De todos E neste momento Nós nos igualamos Na dor E no amor Nós nos igualamos Então dentro Deste processo Em que Joana de Ângeles Nos faz Acordar E reviver Os perigos Da vida Social Aquele ir e vir Alucinado Que fazíamos E paramos Aquele tempo Em que nós Nos achávamos Indispensáveis Em tudo E descobrimos Que nós somos Indispensáveis Apenas e tão somente Para cada um de nós Porque nós somos Herdeiros de nós mesmos Ela nos diz assim Aproveita tudo isso E usa nesta vida E neste momento De pandemia Aproveita este tempo E dê o devido valor Ao que tem valor A vida é feita De momentos E nós vamos Carregar Esses momentos Conosco Dentro da nossa História de vida Ao daqui sairmos E irmos Para a pátria espiritual Ninguém se santifica E ninguém deixa aqui Os seus acertos E erros Levamos a nossa bagagem Que ela seja Uma bagagem De tentativas Não só de acertos Mas de tentativas O grande vencedor Diz o poeta Não é o que vence É aquele que tenta E nós estamos aqui Para tentar E quanto mais Nós nos irmanarmos Quanto mais Quanto mais pudermos Eu não desculpo Eu não desculpo E aí Eu ouvi Esses dias Uma fala Muito importante Que para mim É muito importante Que veio De Dr. Bezerra Dentro da Do seu trabalho Enquanto médico Ele diz assim Dentro de um trabalho De ordem clínica Já na pátria espiritual Quando decidires Fazer alguma coisa E ser intransigente Com alguém Inflexível Com alguém Para por alguns segundos E pensa assim Que bem isto me faria Se eu não estivesse No plano físico E estivesse No plano espiritual E aí nós vamos descobrir Que nós perdemos Muito tempo Eu tenho que ter A última palavra Eu tenho que falar A minha verdade Eu tenho que ser Autoridade Mas eu tenho que E eu sou mais Do que ter Que ser Eu sou Eu sou um filho Do pai Soberanamente Bom e justo Que cria Todos os seus filhos Da mesma forma Que coloca nos nossos caminhos Pessoas que nos desafiam Para nos fazer ver Que não somos perfeitos Mas também pessoas E pessoas que nos acolhem Que nos pegam no colo Que nos dizem assim Apenas e tão somente Com um olhar Eu estou aqui E isso nos basta E é isso que nós Estamos fazendo agora Quando nossas bocas Se fecham Os nossos olhares Se abrem E as portas Do infinito Tornam-se maiores E mais abertas Eu tenho Eu tenho Para dizer A vocês Que dentro Do trabalho De Joana de Ângeles Numa Conscientização De formação De um eu Concreto Ela nos diz assim Usa da tua aprendizagem Para este momento De dor e sofrimento Seja solidário Seja humano Diga a este irmão Eu não posso mudar A tua história Mas eu estou junto Contigo Hoje e sempre E é o que nós Sempre precisamos É possível sim Conviver com alguém Muito difícil? Claro que é É o grande mestre Aquele que nos afaga Que nos diz Você fala muito bem Ele só enaltece O nosso ego Mas eu não preciso De um ego inflado Eu preciso De um coração feliz E coração feliz Eu só encontro Naqueles a quem Eu aprendo a amar E naqueles que aprendem A me amar Eu posso dizer a vocês Que dentro de todo O nosso trabalho Eu digo que Podemos ser felizes sim Com aqueles a quem amamos E que muitas vezes Nos degladiamos O bastante É termos humildade Nós ainda estamos Num processo competitivo Onde nós achamos Que a última palavra É aquela que faz valer E eu posso Encerrar Essa nossa reflexão Pedindo licença Cora Coralina Cora Coralina É pra mim Uma das maiores poetisas Porque ela me ensinou Que dentro do estudo Da língua portuguesa O grande poeta Não é aquele que rima palavras É aquele que rima emoções E ela passou pela vida dela Rimando emoções E ela tem Uma poesia Que considerada Talvez o Best seller Da vida dela E da nossa também Que deve ser Do conhecimento De muitos de vocês Mas eu penso Que encerre Basicamente A nossa proposta Reencarnatória O que nós precisamos Pra ser felizes E ela chama A nossa vida De uma colcha De retalhos E ela diz assim Mais ou menos isso Que nós somos feitos De retalhos Retalhos que nós vamos Amealhando Durante toda a nossa vida Costurando esses retalhos Nem sempre bonitos E nem sempre felizes Mas retalhos que fazem De mim Aquilo que hoje eu sou E esses retalhos São retalhos que Vem pra mim De uma forma De contribuição Para me fazer entender Que eu não sou nada Nem ninguém sozinha Esses retalhos Vão tornando A minha vida Mais rica Mais fiel E mais poderosa E só assim É que eu faço Das palavras de Cora Coralina As minhas Eu só entendo Sentido na vida Quando nós juntarmos Os nossos retalhos Quando eu pegar Os retalhos De um e de outro E junto Formarmos A nossa colcha Uma colcha Nem sempre bonita Nem sempre feliz Mas uma colcha Feita de pedaços De cada um E que a torna Íntegra Inteira E fiel A colcha De retalhos Das nossas Reencarnações Quando ela fala Que ela recolhe Retalhos De todas as vidas Ela está falando De processo Reencarnatório Quando ela nos fala Que é importante Recolher As colchas Os retalhos Felizes E pouco felizes Ela nos diz Não selecione As pessoas Da sua vida Acolha-as Receba-as Como presente Divino Que nós não façamos Escolhas seletivas Mas escolhas Humanitárias É isto que esta pandemia Vem nos ensinar Ela acontece Para o rico E para o pobre Ela acontece Com todos Independente De qualquer questão Social Econômica Ou política Ou muito menos Religiosa Essa colcha De retalhos Que Cora Coralina Nos propõe É que ela Nos mostra Que desta colcha Nós vamos Amealhando A experiência De cada um E tornando A nossa colcha Cada dia Mais íntegra E a beleza É que ela não termina Haverá sempre Um retalho novo A entrar Em nossa vida A nos ensinar A nos dizer Siga É possível Estou aqui Junto com você Vamos seguir juntos Enxugando lágrimas Promovendo sorrisos Mas vivendo Mas vivendo A arte De viver E de ser feliz É possível Ser feliz É sim É aqui que nós Iniciamos O nosso processo E busca De felicidade Entendo Que A colcha De retalhos De Cora Coralina É o perfil Exato Da nossa vida A arte De viver De ser feliz E de compartilhar De retalho Em retalho Eu vou amealhando As minhas vidas Com a vida De todas as pessoas A quem eu amo E a quem eu aprendo A amar Esta é O grande segredo Da arte De bem viver E neste processo Eu espero De coração Que cada um De vocês E agora eu peço Licença Cora Coralina Para usar Nas palavras Delas minhas Que cada retalho Da minha vida Chegue ao coração De cada um De vocês Que ela faça Parte da colcha De vocês Como cada um De vocês Tenham a certeza Absoluta Que faz parte Da minha colcha De retalhos Onde eu vou Costurando Onde eu vou Amealhando Cada experiência Cada afeto Cada carinho Cada lágrima E vou fazendo A minha costura Porque aprendi Nesta vida Que a vida Só tem sentido Quando nós Costuramos sonhos Quando nós Alinhavamos Desejos E quando nós Desatamos nós Dia por dia Yang nos ensina Dentro da teoria Psicanalítica De que Um coração Uma vida Só tem valor Quando nós Dermos valor A todo sentido Que mora no coração Quando nós Sonhamos Nós Alargamos Os nossos Horizontes Nos bens Materiais Mas quando nós Ouvimos o nosso Coração Nós Realmente Fazemos a nossa Ação de viver Que é trabalhar Servir E amar É para isso Que nós estamos Aqui Termino com Uma fala De Chico Que me traz Um grande aprendizado Ao outro Eu sempre Reservo O poder De ser Como é A mim Eu dou O dever De ser Cada dia melhor Que Jesus Possa nos Abençoar Que nós Tenhamos a Certeza De que Esta pandemia Só nos Fez Aproximar Dos grandes Afetos E conquistar Outros tantos Que Jesus Nos abençoe Que nos Dê firmeza Fé E a certeza De que Apenas e tão Somente Amando Teremos a Lei Da transformação Do mundo E de cada um De nós Que assim seja Graças a Deus Graças a Deus Querida Nossa Emocionou Eu não vou falar Muito não Porque a gente Está só com Cinco minutos Para encerrar Mas valeu a pena Eu estou aqui De olho no relógio Mas eu falei Eu não vou parar Ela Porque está Maravilhoso Maravilhoso Para você também Obrigada Vamos para a nossa Prece agora Então vamos lá Vamos serrar Os nossos olhos Serenar Os nossos corações Mentalizar A figura Amorável Do nosso Mestre Jesus Vamos nos envolvendo Nessa energia Sutil e luminosa E vamos percebendo A tranquilidade E a paz Emanada Dos benfeitores Espirituais Presentes No nosso lar Fluidos Recaem Neste momento Sobre nós Projetados De uma imensa Cascata luminosa Estes fluidos Atuam Nos nossos Centros De força Retirando De nossa Atmosfera Espiritual Os fluidos Negativos Fluidos De luz Atuam Na nossa Região Cerebral Harmonizando A sua Função Química E restaurando Os hormônios Responsáveis Pelo equilíbrio Psíquico Nos auxiliando A renovar Nossos pensamentos Na fé E na esperança A região Dos nossos Sentimentos Também recebe Uma intensa Projeção Fluídica Para que possamos Ser fortalecidos Na nossa capacidade De tolerar Compreender Perdoar E amar A nós mesmos E ao nosso próximo E nesse instante Somos convidados A falar Com Jesus Pedindo Pela nossa Saúde Física Os médicos Espirituais Projetam Sobre o nosso Sistema Nervoso Central Uma gama De fluidos Saltares E renovadores Para que sejam Conduzidos Através De todos Os outros Sistemas Que comandam O nosso corpo A todos Os órgãos Veias Vasos Artérias Glândulas Tecidos Em especial Para aquela Parte do nosso Corpo Onde existe Uma dor Um problema De saúde A ser Superado Vamos agora Iluminar O nosso Lar Com a força Do nosso Pensamento Mentalizando Os entes Queridos Que convivam Conosco Para que a paz Que sentimos Agora Ser extensiva A eles A equipe Socorrista Recolhe Do nosso Lar Os irmãos Espirituais Que ainda Carecem De amparo E com muito Amor Os encaminha Até a nossa Casa de oração Vamos também Mentalizar Os lares O lar Dos nossos Entes Queridos E o nosso Local De trabalho Iluminados Por uma luz Radiante E intensa Que nesses locais Reina a paz A boa vontade E a serenidade Pedimos ainda Que os mensageiros Espirituais Coloquem Nos frascos De água De água O nosso povo Que a luz Que a luz Do Cristo Faça morada No coração De todos Nós Os brasileiros Pela nossa Casa de oração Nosso porto seguro Nosso refúgio Que cada um De nós Seja uma centelha Do caminho Da luz Iluminando Por onde Passar Com todo Nossas dores Que a paz De Jesus Que nos envolve Neste momento Permaneça Conosco Graças A Deus Pai nosso Que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino E seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Sair em tentações Mas livrai-nos De todo mal Agora e sempre Que assim seja Graças a Deus Obrigado Querida Um beijo Para todos vocês Muito obrigada Um beijo Para vocês Muito obrigada Um beijo Para todos Até Beijos Até Uma boa noite A todos Que fiquemos Na paz de Deus E amanhã Estaremos juntos Novamente Às 19h30 Tchau 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 Tchau